O que aconteceu no mundo no século passado, especialmente das últimas décadas, e como isso afetou a América Latina. A América Latina foi uma vítima privilegiada das transformações regressivas que houve no mundo. Agora nós vamos falar como é que o neoliberalismo chegou na América Latina. Na verdade, ele surgiu na Europa, na confluência de dois grandes fatores. Primeiro, o esgotamento do ciclo longo, expansivo do capitalismo durante os anos 60, especialmente na década de 70. Se costuma colocar a 73 com a crise do petróleo, mas é só um detonante, em que os países árabes se reuniram em torno da reivindicação do direito da Palestina a ter um Estado autônomo contra Israel e, unificados, elevaram o preço do petróleo. Isso gerou uma crise para um Ocidente que vive do petróleo, tendo quase nada de petróleo. Estados Unidos tem, a Europa não tem absolutamente nada. Então, pegou uma situação de fragilidade muito grande e isso acelerou o esgotamento daquele ciclo expansivo longo do capitalismo. Uma economia que vive de petróleo, de tantas maneiras, mas supõe a dominação, a opressão dos países árabes, que são os grandes depositários do petróleo no mundo. Se costuma colocar como data, mas, de qualquer maneira, é um processo mais longo no tempo. Foi se dando ao longo dos anos 60, depois nos anos 70. Aí veio a grande disputa do que sucederia naquele ciclo. E o liberalismo, que havia estado hibernando desde a crise de 30, por ter sido responsabilizado pela crise de 29, passou, reapareceu, reapareceu com a ideia de que a economia de mercado poderia restabelecer o crescimento econômico. Fatores que estavam meio subordinados reapareceram com força. A ideia de que não só o Estado não é competente, não é dinâmico economicamente, mas a contraposição é o dinamismo da empresa privada, do empresário privado. Imagens que antes eram mais ou menos secundárias, mesmo a projeção pública dos empresários não era um fenômeno existente naquela época, de repente apareceu, para desqualificar o Estado, contrapor a centralidade do mercado e, em particular, da empresa privada. Isso fez com que as economias mudassem rapidamente, mudassem a sua dinâmica, que era uma dinâmica muito estatal, dependente muito de financiamentos públicos, dependente de proteção do mercado interno feito pelo Estado, de subsídios e tudo mais. A abertura do mercado internacional acabou transformando internamente o capitalismo. O outro fator veio de uma vertente diferente, que foi o fim do campo socialista. Quer dizer, havia uma estrutura econômica, política, social, que estava relativamente protegida do capitalismo ocidental. Claro que tem investimentos ocidentais fortes e tudo mais, mas tem uma dinâmica própria, especificamente com um Estado planificador relativamente forte. Caíram essas defesas, essas economias ficaram totalmente desprotegidas e foram avassaladoramente atacadas, invadidas pelos investimentos capitalistas ocidentais, com a restauração aberta do capitalismo em praticamente todos esses países. A China é um caso particular, mas mesmo a China importou o modelo de economia de mercado para reativar a sua economia. Então, na confluência das duas coisas, o capitalismo parecia ter um impulso extraordinário. Nunca, nenhuma ideologia, nenhum projeto teve uma universalização tão rápida quanto aquela que se deu com o neoliberalismo, de maneira avassaladora. Até o começo dos anos 70, um presidente conservador dos Estados Unidos, como Richard Nixon, dizia que todos somos keynesianos. Porque keynesianismo, Estado de bem-estar social, não era um monopólio da esquerda. Na Europa, foi fundamentado pela democracia cristã italiana, a democracia cristã alemã, pelos conservadores na Inglaterra também, na França. Então, era um consenso geral o Estado de bem-estar social. O consenso se deslocou. Aí, praticamente, uma das consequências foi que a socialdemocracia, que era um aliado importante do Partido Comunista, constituiu a esquerda, passou a aderir à ideologia neoliberal. O François Mitterrand teve um primeiro ano com o programa histórico de nacionalizações da esquerda francesa. No segundo ano, já deu uma virada importante e passou a incorporar o modelo neoliberal. E ficou governando durante muito tempo com esse perfil. Na Espanha, o Felipe Gonçalves já chegou ao governo com esse modelo. Dois países que têm influências muito importantes com a esquerda latino-americana, especialmente a esquerda social-democrata. Então, isso significou o isolamento dos partidos comunistas, não só porque perderam a referência da União Soviética, mas perderam o seu aliado. Então, se esvaziaram como alternativa política, como campo da esquerda. E aí, as alternativas passaram a ser menores. Conservadores e socialdemocratas na Europa passaram a manter o modelo neoliberal com nuances pouco diferenciadas. Então, mudou o campo da esquerda também com a chegada do neoliberalismo. Na América Latina, o neoliberalismo chegou por uma outra via. Chegou pela ditadura do Pinochet no Chile. No livro da Naomi Klein, ela diz que para o que o neoliberalismo se instala é preciso de uma política de choque. Criação de uma ideia de emergência nacional ou um impacto político que cria um invasio no qual o neoliberalismo se instala. Não há impacto maior do que uma ditadura como a do Pinochet. Ele herdou no Chile uma economia com um peso do Estado muito forte. Mesmo antes do governo Salvador Allende, o Estado chileno, especialmente em políticas sociais, era muito presente no conjunto da economia, na educação, na saúde pública, tudo isso. E no governo Allende, houve a nacionalização das empresas de cobre, houve o avanço na reforma agrária, com a expropriação de espaços rurais para a instalação de comunidades agrícolas. Então, Pinochet herdou uma economia com peso estatal forte e tratou de implementar fortemente os projetos históricos do neoliberalismo. Naquele momento, se inaugurou a chegada na América Latina da chamada Escola de Chicago. Jovens economistas neoliberais que traziam modelos prontos para a resolução, para a transformação neoliberal das economias. significava processo acelerado de privatizações, abertura da economia ao mercado internacional, contenção forte dos salários, contenção dura dos gastos públicos. Então, a primeira existência do neoliberalismo na América Latina foi no modelo do Pinochet, que representou também, do ponto de vista da estrutura econômica do Chile, um enorme retrocesso. O Chile tinha certos níveis intermediários de desenvolvimento industrial, junto com os países do Pacto Andino, Peru, Bolívia, Equador, que estavam construindo automóveis, tinham um certo nível intermediário de desenvolvimento industrial. Com a abertura da economia, primeiro, o Pinochet saiu imediatamente do Pacto Andino e passou a importar automóveis. E a abertura da economia significou destruir o que havia de desenvolvimento industrial. E o Chile fortaleceu o seu caráter primário exportador, exportador mineral e de produtos ligados à mineria, e, por outro lado, fortalecer a exportação de produtos primários, especialmente de frutas para a Europa. Na contramão das temporadas de verão, inverno, fortaleceu esse aspecto com a ideia de que ia se transformar na Coreia do Sul da América Latina. E teve um impulso econômico forte, ainda mais que os outros países fronteiriços estavam em crise, em recessão, até em instabilidade política, como é o caso da Argentina, e, em parte, o caso do Peru. Então, o Chile aparecia com uma espécie de ilha de prosperidade, que foi um dos filhotes preferidos dos países do centro do capitalismo, tanto a Europa quanto os Estados Unidos, pelo exemplo que estavam dando na economia, enquanto outros países estavam tropeçando ainda o Chile, tinha um impulso econômico mais, repito, reprimarizando a economia. O Pinochet, o governo do Pinochet, teve a madurez, digamos, de não privatizar o cobre, porque o fundamental da obtenção dos róedos na exportação vem do cobre, dos derivados do cobre. Além de que, ele estabeleceu que 12% dos rendimentos da exportação do cobre ficariam para as forças armadas, supostamente a modernização das forças armadas. Então, ele teve a... Manteve o que é fundamental na estrutura econômica do Chile até hoje, manteve como propriedade estatal. Mas o resto, privatização enorme. Inclusive, os latifundes tradicionais, que tinham sido nacionalizados para fazer reforma agrária, não devolveu para os velhos latifundiários. estabeleceu leilões públicos para poder vender terras para empresas mais modernas, sobretudo de soja, que modernizasse a estrutura agrícola do país. Mas foi a primeira aparição do neoliberalismo e a aparição prolongada, porque mesmo quando o Pinochet caiu, a coalizão democracia cristã-socialistas manteve o modelo econômico. Até porque era um modelo econômico que tinha conquistado o grande empresariado chileno. Então, eles iam entrar em incompatibilidade com a burguesia chilena se tentassem mudar o modelo. Então, o que eles fizeram foi desenvolver políticas sociais para diminuir a desigualdade. O Chile era um dos países menos desiguais do continente, passou a ser um dos países mais desiguais com a implementação da ditadura e do neoliberalismo. Então, o que os governos posteriores fizeram, a partir da década de 90, foi desenvolver graus de políticas sociais compensatórias. Mas, por exemplo, mantiveram o caráter pago das universidades privadas, mantiveram a inexistência de previdência pública. Então, na verdade, os fatores de desagregação do Estado social chileno se mantiveram mesmo depois da ditadura do Pinochet. Foi ter um impacto tão forte e é o único país que teve ditaduras em que se constituíram partidos políticos representando os ditadores. Quer dizer, ninguém mais diz que é pinochetista, mas são neopinochetistas. Quer dizer, concorreram às eleições. Há dois mandatos atrás, um empresário privado do grupo da Lanchile, cujo irmão foi ministro do Trabalho do Pinochet, José Pinheira, introduziu a ideia da flexibilização laboral, essas coisas todas. O irmão dele, Sebastião Pinheira, foi eleito presidente do Chile, empresário privado, perdeu a eleição seguinte sua sucessora, mas voltou a se eleger depois. Eles não dizem que são pinochetistas, mas tem uma vertente que vem de lá diretamente. Quer dizer, o Pinochet teve um impacto tão grande dentro do país, com as transformações que ele implementou, que desarticulou a ideologia tradicional chilena. toda a mídia privada chilena é conservadora, nem a democracia cristã conseguiu ter um jornal próprio, então tem um peso sobre a opinião pública enorme. É um país que, em geral, é utilizado pelos Estados Unidos, organismos internacionais, uma espécie de modelo neoliberal que deu certo. Só que, há alguns anos, já seis ou sete anos, a economia chilena também começou a decrescer. Posteriormente, acabou, vamos analisar o governo da Bachelet posteriormente, mas já não é aquela economia fluorescente que foi. Mas, durante muito tempo, teve um ritmo de crescimento alto, cruzando dos mercados europeus, australianos, asiáticos, inclusive para as suas exportações, e norte-americanos também. E foi sempre, além do México, o filhote querido dos Estados Unidos na América Latina. O neoliberalismo em escala mundial começou com os Estados Unidos e com a Inglaterra, cabeças do bloco imperialista ocidental, com o Reagan e com a Thatcher, como os grandes divulgadores do neoliberalismo. Na América Latina, também começou pela extrema-direita, Pinochet, mas depois começou a cooptar outras forças. A primeira delas foi o México. O Pino mexicano também aderiu ao neoliberalismo. Os Estados Unidos começaram a constituir uma área de livre comércio da América do Norte, o NACLA. Convocou o México e o Canadá, fizeram uma área de livre comércio. Supostamente seria a grande solução para a economia atrasada do México, um país que tem as vantagens e desvantagens da fronteira com os Estados Unidos. Mas, no caso da área de tratado de livre comércio, trouxe só desvantagens. Porque o tratado de livre comércio é uma espécie de luta livre, em que pode tudo. Só que um é peso pesado, o outro é peso leve. Então, imagine, na relação entre a economia americana e a economia mexicana, abrindo as fronteiras, os Estados Unidos têm todas as vantagens de ganhar, de ter benefícios para ela. Por exemplo, se constituiu uma larga franja de empresas fábricas do lado mexicano da fronteira, a mesma empresa desenvolvia operações tecnologicamente mais avançadas do lado norte-americano, mas as operações mais desqualificadas com mão de obra se faziam do lado mexicano. Para que pagar o mesmo salário que um operário com qualificação menor se ele podia trabalhar no México e ganhar muito menos? Então, a esse ponto, chegou a desigualdade das funções que passaram a ter os países. Mulheres, crianças, trabalhando o que eles chamam de maquila, que são fábricas de baixa qualificação, trabalhando na fronteira, abastecendo as próprias empresas delas mesmas do lado dos Estados Unidos. Então, uma industrialização grande, mais precária e que não significava distribuição de renda pela baixa qualificação dos trabalhadores. Posteriormente, até esse tipo de força de trabalho passou a desaparecer, porque começaram a concorrer com a China. A China começou a concorrer com eles. E a China, com mão de obra também barata naquela altura, tem um mercado interno muito mais interessante do que o mercado mexicano. Mas, durante bom tempo, as empresas de maquila trouxeram uma aparente expansão do mercado de trabalho. Mas o México perdeu muito nesse intercâmbio. A própria produção de milho, que é uma questão fundamental para a economia popular deles, foi arrasada e a produção de milho passou a estar quase integralmente nos Estados Unidos, que era monopolizada lá, com a dificuldade, incluindo a fixação de preço, de abastecimento e tudo isso. Porque a abertura do mercado, com uma economia que não estava preparada para a concorrência, levou a ela a se enfraquecer, evidentemente. Além do que acentuou esse fenômeno histórico da imigração dos mexicanos para os Estados Unidos. Hoje já são mais de 20 milhões, umas três ou quatro gerações já nos Estados Unidos, trabalhando em condições muito precárias. Mesmo que tenham documento de trabalho, recebem menos, mas uma parte significativa são trabalhadores precários. Eles toleram que estejam lá, deixam eles serem contratados, mas não têm estabilidade nenhuma. Qualquer situação de irregularidade, anomalia e tudo mais, podem ser expulsos, além de, numa situação de recessão, são os mais fragilizados para perder emprego. Porém, conseguem enviar para suas famílias dos países um recurso que é importante para a economia mexicana. Proporcionalmente, o que se recebe de mais de 20 milhões de pessoas nos Estados Unidos é alto. Então, esse fluxo imigrante foi forte, embora os mexicanos nos Estados Unidos são a categoria mais discriminada, mais marginalizada, com menor grau de formalização das relações de trabalho, mas também criminalizada, de alguma maneira, identificada com narcotráfico, com alcoolismo, com violência, uma imagem social muito negativa, que agora o Trump acentua fortemente. Um dos fatores da vitória eleitoral do Trump foi achar, dizer, para a parte dos trabalhadores norte-americanos que eles perdiam o emprego pela concorrência desleal dos trabalhadores mexicanos, que não é verdade pelo baixo grau de qualificação dos mexicanos, mas eles são propícios para essa postura de bode expiatório que o Trump utilizou contra eles. Então, o México tem uma relação de amor e de ódio com os Estados Unidos, amor porque é uma atração para trabalhar lá, mesmo trabalhar desqualificado, cuidar estacionamentos, por exemplo, tem um nível de remuneração razoável para enviar para a família. Além do status, do acesso, tudo o que significa estar nos Estados Unidos. E de ódio porque os Estados Unidos expropriaram quase metade do território mexicano, Texas, Califórnia, Flórida, inclusive os territórios de petróleo do México. Fizeram coisa parecida com o que fizeram com o Panamá. O Panamá era um pedaço da Colômbia. A França faliu ao tentar construir o canal do Panamá. Era fundamental para o comércio mundial não ter que dar a volta pelo hemisfério sul e poder cruzar diretamente através do Panamá, que era um lugar fácil de construir o canal. Panamá ou Nicarágua. Nesse caso, os Estados Unidos herdaram da França e induziram a separação do Panamá. O Panamá era a Colômbia. Induziram a separação, se tornaram um país autônomo e imediatamente passou a ser, como se diz, não um país que tem um canal, um canal que tem um país, quer dizer, um espaço norte-americano no meio do Panamá. Aconteceu também isso com territórios mexicanos. Los Angeles não é uma homenagem ao espanhol, é simplesmente que era território mexicano. Texas também, San António, tudo isso fazia parte. Então, o México também tem um rancor de ter sido expropriado uma parte importante do seu território e, ao mesmo tempo, de ser discriminado e depois nós vamos chegar à situação mais atual do Trump. Mas, mesmo anteriormente, tem uma relação ambígua em relação aos Estados Unidos. E foi um país clássico do neoliberalismo, porque, até hoje, salvo as eleições que se realizam este ano, que podem mudar a sua orientação, mas, até agora, é um país que tem mais continuidade no modelo neoliberal. e é a maior tragédia social e econômica e política, de alguma maneira, da América Latina, até porque é um corredor do tráfico de drogas para chegar aos Estados Unidos. E os Estados Unidos, como se sabe, não tem nenhum traficante importante preso nos Estados Unidos, mas eles culpabilizam os que produzem drogas, como se fosse por essa razão que eles consomem. Eles consomem 75% da droga do mundo, mas não diminui o consumo e culpabilizam aqueles que abastecem o maior mercado consumidor do mundo. E o México é vítima disso. Grande parte do território mexicano hoje é assolado pela violência do tráfico de drogas e pelas lutas, inclusive, dos cartéis das drogas entre si. Então, vai se somando essas coisas todas e faz com que o México seja um país trágico para a América Latina em termos de dependência econômica dos Estados Unidos, em termos de desagregação social pelas políticas neoliberais e em termos da violência que agora está chegando já até a capital do México. Pode ser que as eleições desse ano deem um resultado diferente do que aconteceu até agora. Mas a ideia dos Estados Unidos era que os outros países fossem entrando na fila para se incorporar ao Tratado de Livre Comércio da América do Norte, aqueles que tivessem a economia passada limpa segundo a justiça fiscal. O Chile foi o primeiro que se candidatou, porque estava com a economia neoliberal, só que no ano em que se assinou o Tratado de Livre Comércio da América do Norte foi o ano da primeira crise neoliberal, 94, e da sublevação dos apatistas. Então, foi um ano que também deu um susto dos efeitos que essa nova economia estava tendo. Imediatamente, os Estados Unidos atenderam às necessidades da crise mexicana para evitar que aquilo se alastrasse mais. os Estados Unidos passaram por uma outra política que era construir uma área de livre comércio das Américas. Constituíram, houve várias etapas, o Brasil e os Estados Unidos comandariam esse processo na sua fase final. Já estava avançado quando houve a vitória do Lula em 2002 e a política externa brasileira mudou radicalmente e o Lula e o Celso Amorim romperam na prática, criaram obstáculos que inviabilizaram a etapa final. Senão, a América Latina toda estaria na situação do México. O México, digamos que, casou com uma viúva achando que era uma viúva rica era uma viúva quebrada porque era um país recessivo que hoje exporta essa recessão para o próprio México. Então, o México é a referência clássica do neoliberalismo junto com o Chile. Depois, outros países também nacionalistas no caso da Argentina aderiram ao neoliberalismo. depois de governos do Partido Radical que fracassaram, a Argentina teve duas crises de hiperinflação, a hiperinflação é dramática, é uma situação que você pega uma nota de 100 mil, você não sabe o que é, se é 10 mil, se é 10 mil, o que é, e se recebe o salário e vai imediatamente comprar tudo, porque à tarde ele está valendo menos. Então, a Argentina é um país muito traumatizado por dois fenômenos. Primeiro, pelas vítimas da ditadura militar, 25 mil desaparecidos, tudo mais, que é uma coisa até hoje traumática. E também pelas hiperinflações. A hiperinflação significa um descontrole inflacionário absoluto e o governo do Menem, que triunfou, dizendo que ia retomar o processo de industrialização, dando um choque produtivo na economia, ao contrário, imediatamente implantou um modelo neoliberal. e um modelo neoliberal que se valia desse trauma da hiperinflação, já que está perdendo sangue, vamos botar cimento na veia. Então, estabeleceu a política de paridade. Quer dizer, a moeda argentina e norte-americana passavam a ter a paridade um por um. E o governo argentino estava proibido de inflacionar, de fabricar moedas, salvo que entrasse recursos de fora. Então, na prática, acabava deixando de ter política monetária, passava a depender da política do Banco da Reserva Federal norte-americana, porque ela passava a valer o que valesse o dólar. O que produziu efeitos estranhos. Em primeiro lugar, elevou o poder aquisitivo. Bom, em primeiro lugar, freou a inflação, brecou na hora por decreto. Segundo, elevou o poder aquisitivo dos argentinos do dia para a noite. Ninguém queria sair dessa política, mesmo sabendo que ela era suicida, porque ela afetava a capacidade aquisitiva, o poder, inclusive, para circular, para comprar fora, tudo mais, causou uma euforia de consumo na época do Menem que foi extraordinária. Mesmo candidatos progressistas não diziam que acabariam com a política de paridade, que era levada a cabo pelo Domingo Cavallo, porque ela afetaria diretamente a capacidade de compra das pessoas. Isso foi se esvaziando, gerando uma dívida pública descomunal, porque era o Estado que pagava o ônus dessa cotação artificial da moeda. Não se pode decidir por decreto quanto vale a moeda. O valor de uma moeda está dado pela força de uma economia. E a economia argentina não tinha essa força. Ao contrário, com essa política ela foi se desindustrializando. A compra, a importação de produtos de consumo passou a ser acelerada às custas do mercado interno, da estrutura interna, do protecionismo tradicional da indústria argentina. Até que esse modelo, depois do Menem sair, voltou um candado do Partido Radical, Fernando de la Rua, e manteve o modelo e o modelo implodiu no colo dele. E a Argentina teve, em 2001, 2002, a maior crise da sua história. Durante uma semana chegou a ter cinco presidentes, porque o Fernando de la Rua, pouco depois de ter tomado posse, teve que se ver com o fim da política de paridade. Na prática, era impossível manter. Então, o argentino, que tinha depositado um peso, achava que tinha um dólar. Quando veio, quando terminou com a paridade, a cotação era quatro por um. Quer dizer, ele tinha quatro vezes menos do que ele achou que tinha. Aí foi uma quebradeira, a classe média se empobreceu, manifestações de quebra de bancos, tudo isso. O que havia de bancos privados argentinos quebraram, só os bancos estrangeiros logramos sobreviver, foi a pior crise neoliberal na América Latina, 2001, 2002, na Argentina com saques de comércio, tudo isso. E foi aí que depois veio um governo antineoliberal, dos Kirchner. Mas terminou de maneira dramática, porque era uma política suicida decretar, simplesmente, que a moeda argentina era igual ao do dólar, uma coisa que pode sobreviver durante muito pouco tempo. Então, foi também um modelo exacerbado, em algum momento foi também exaltado como o modelo, como eles falam, the case, o caso, para chamar a atenção, que poderia ser uma saída para os outros países da América Latina. Então, a conversão do nacionalismo mexicano no neoliberalismo e de uma versão do peronismo nacionalista, depois o peronismo vai ter outra que ela com os Kirchner, mas nesse momento eles acabaram aderindo ao neoliberalismo. os próprios setores do movimento sindical foram levados pelo Menem a participar dos processos de privatização. Então, o Menem pôde ir muito longe em tudo que ele fez porque ele esvaziou de alguma maneira a esquerda. Até o movimento sindical, a maioria dele participou do governo Menem e do neoliberalismo. Então, ficou um vazio à esquerda com resistência às privatizações que ele fez. Como eu mencionei anteriormente, até mesmo YPF, jacimentos dos Petrolíferos Fiscales foi privatizada por uma empresa petrolífera espanhola. Então, a Argentina abdicou de ter uma empresa própria de petróleo. Foi uma festa de arromba de privatizações de empresas e também de consumismo que acabou levando a uma dívida pública que implodiu praticamente o Estado argentino. Então, isso valia para o modelo nacionalista, digamos, mas, como o caso brasileiro a gente conhece, não era uma socialdemocracia típica, porque a socialdemocracia tem uma trajetória histórica muito maior do que o PSDB teve, tinha sindicatos ou em outros países onde existiu, teve um raigo popular mais significativo. No Brasil, o PSDB nasceu, na realidade, com um fraccionamento do MDB, uma briga com o coercismo dentro do MDB, saíram, depois que saíram, decidiram se colocar o nome de socialdemocracia. Não tinha essa característica. Porém, é preciso dizer que o Fernando Henrique Cardoso tinha raízes, ligações estreitas com a socialdemocracia europeia, tanto com a francesa como o Interran, quanto com a espanhola do Felipe Gonçalves. Então, ele também olhou para a Europa e achou que era essa via da nova etapa do capitalismo brasileiro, que, na verdade, o neoliberalismo chegou antes, chegou com o Collor. O governo do Sarney significou a perda do impulso democrático que vinha da resistência à ditadura. Um governo fracassado que só fez a democratização da superestrutura brasileira, não se democratizou a terra, não se democratizaram o sistema bancário, não se democratizaram os meios de comunicação, ao contrário. Então, na verdade, se esgotou aquele processo de resistência democrática, a força acumulada na luta contra a ditadura. o MDB chegou em frangalhos, o Ulisses Guimarães, que tinha um prestígio enorme na época da constituinte, não teve nada de votos na eleição de 89, e aí quem acabou se elegendo foi um filiote da ditadura no seu estado, mas tinha se virado a página da luta democrática e o Collor subiu com dois slogans tipicamente neoliberais. primeiro dizer que todo servidor público era marajá, desqualificar o servidor público como inócuo, como incompetente, como burocrático e como gastador dos recursos públicos, para abrir a porta para a ideia de ajuste fiscal e concentrar a política econômica do governo no ajuste, no corte dos recursos públicos, na diminuição do número de funcionários públicos. Uma era o marajá, outra era que os carros brasileiros são carroças. Quer dizer, a proteção do mercado interno impedia que a gente incorporasse os desenvolvimentos tecnológicos da índice automobilística em escala mundial. Então, com isso, ele conseguiu também introduzir com um slogan forte a ideia de abertura. Importar queijos de todo tipo significava ter a disposição do consumidor brasileiro enorme, uma gama de produtos, mas, ao mesmo tempo, ajudava a controlar a inflação mas diminuiu os empregos internamente, porque substituía produção interna pela importação. Foi a primeira variante neoliberal que teve um certo impulso, ele acabou sendo derrubado por denúncias de corrupção e o Fernando Henrique subiu com o ministro da economia do governo Itamar, primeiro implementou o plano real, depois foi ele mesmo candidato. a ideia dele era de que o Collor tivesse sido a Margaret Thatcher do Brasil, ter feito o lado sujo do neoliberal, privatizações. Como ele fracassou, ficou na metade do caminho, o Fernando Henrique teve que vestir o terninho da Thatcher, ele fazia o trabalho sujo, privatização da empresa, a Vale do Rio Doce foi o caso mais significativo, tentou privatização da Petrobras, mudou até o nome da empresa, até hoje, talvez as pessoas não saibam, ficou a ideia de não acentuar a Petrobras, um acento agudo, porque ficou naquela época que fazia parte da época de mudar o nome da empresa para poder facilitar a privatização. Brás era ruim, então era Brax, que era o nome mais globalizável. Bom, foram tentativas que, ao contrário da Argentina e do MEN, havia uma oposição de esquerda, havia o PT, se fundou a CUT, um central cinical, havia o MST, então uma resistência, que não houve na Argentina, não pôde privatizar a Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Eletrobras, se resistiu a isso, ele conseguiu avançar, mas nem tanto, mas foi uma modalidade vitoriosa, tanto assim que o Lula, que tinha quase ganho as eleições de 89, foi derrotado no primeiro turno duas vezes pelo Fernando Henrique, demonstrava a euforia neoliberal que tinha tomado conta da maioria da massa da população. Quando uma força política convence a maioria da população que as suas teses são corretas, depois ele tem uma vitória política. O Collor e o Feneig demonstraram que o problema do Brasil era o Estado. O Estado gastava muito, o Estado cobrava muito imposto, o Estado é corrupto, o Estado é burocrático, o Estado é incompetente, então foi construir o Estado mínimo. A Dilma conta que quando ela assumiu o Ministério de Minas e Energia, ele estava reduzido três choferes e oito engenheiros. O Ministério que cuidava da Petrobras era já um Ministério totalmente esvaziado, porque veio a ideia do Estado mínimo. O Fernando Henrique olhou para os seus associados europeus, seus líderes europeus, Mitterrand e Felipe Gonçalves, e achou que esse era o caminho. Só que ele era um neoliberal tardio. Quando ele ganhou, em 1994, já tinha a crise mexicana. Então, já tinha um sinal de alerta sobre os problemas que a crise financeira trazia para a economia neoliberal. Ele também não pôde avançar muito por essa razão. Foi uma espécie de neoliberalismo tardio. Mas é um modelo também de socialdemocracia convertida na neoliberal. Da mesma maneira que o socialismo chileno, da mesma maneira que a ação democrática na Venezuela, também caminharam nessa direção. Em algum momento, havia praticamente, salvo Cuba, todos os modelos, os países tinham adotado um modelo econômico neoliberal. A diferença é que em alguns países ele teve continuidade. Portanto, suas transformações foram mais profundas. No caso do México, certamente, também no caso do Brasil, em parte no caso da Argentina. Em outros países, como Venezuela, Bolívia, Equador, houve governos que foram tropeçando. Carlos Andrés Pérez, não socialdemocrata, ação democrática venezuelana, do mesmo jeito que o Menem prometeu um choque produtivo e aplicou o modelo neoliberal. Chegou a fazer um reajuste do preço do petróleo brusco e houve uma grande mobilização popular em 89 e uma repressão enorme chamada de Caracasso com centenares de presos. Mais adiante, ele acabou caindo com o impeachment com a ação de corrupção, chegou a ser preso. Então, esses governos todos, em geral, que fizeram as promessas neoliberais, conseguiram se eleger e se reeleger. Mas, posteriormente, nunca mais seu partido teve popularidade. E muitos deles, como o caso do Fujimori, como o caso do Menem, como o caso do Carlos Andrés, chegaram para a prisão. Então, na verdade, tiveram um auge, mas como eles, as promessas que eles tinham eram as promessas de que a estabilidade monetária, controle da inflação, ajuste fiscal, traiam o crescimento econômico de volta. Em nenhum país, corte de recursos leva a crescimento econômico. Nem antes, nem agora, nem amanhã. Então, na verdade, eles ficaram estagnados economicamente e não tiveram políticas sociais. Voltaram a confiar na velha ideia liberal de que o desenvolvimento da economia como subproduto traz geração de emprego, traz distribuição de renda e não se ocuparam de políticas sociais. Então, se assentou a desigualdade durante esse tempo todo. E o neoliberalismo chegou a uma crise no final do século passado, começo desse século, que acabou gerando espaço para os governos antineoliberais que a gente vai analisar na próxima aula. e aí o